Eu vou, eu vou, eu vou agora, eu vou, eu vou, eu vou com o rabo rosa Tá começando a hashtag 21, a história dos meus jogos Bom galerinha, pra você que acompanha o canal e pra você que é novo inscrito no canal, não sabe Muita gente acredita que eu comprei toda a minha coleção e todos os jogos que eu tenho em um glorioso lote E não foi bem assim, né? E hoje eu vou mostrar pra vocês, cara, a imagem desse cartucho era tipo o desespero que eu tinha pra pegar esse cartucho De tão foda que esse jogo era, né? E estamos aqui na hashtag 21, né? A história dos meus jogos, cara É... e meu rabo é rosa, hein? Uuuuh, me consuma! E cara, eu vejo, eu olho pra essa imagem desse cartucho aqui, cara Era eu correndo na cidade, era eu pedindo informação, era eu atrás do mais raro, atrás do cartucho mais caro E tipo, depois que eu consegui, foi uma sensação de Nossa, tanto faz, parece que não valeu a pena, né? E o porquê que houve esse sentimento, né? De desnostalgia, sabe? Aquele sentimento que você fala, carai, mano, só isso, sabe? Então, era um dos jogos mais aclamados de todos os tempos aqui em Carapicuíba, região Era muito bem falado, era um jogo que, tipo, o pessoal falava assim Caramba, mano, ninguém tem esse jogo, cara O jogo é muito foda, cara Esse cara, cara, é lindo isso, cara E todo mundo ficava com o cara, assim, procurando esse jogo E só tinha um moleque catarreto que tinha esse jogo E nós passamos o mó veneno pra pegar ele, cara Será que eu peguei? Mano, eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Muito mais, ó, o gameplay do cacetinho vermelho, mano Deixa o like no cacetinho, mano Tá incrível isso aqui E de que jogo que eu tô falando, cara? É ele, mano Castlevania Bloodlines, cara A versão piratinha, mano E eu já vou adiantar, essa fita eu peguei ela recentemente Ela não é da história dos meus jogos Mas esse jogo, cara, é um jogo que, ó Olha o cenário disso aqui, mano Isso aqui é cabuloso, mano Esse cenário aqui é aquele cenário de cartucho muito louco, mano E realmente, Castlevania Bloodlines é um jogo muito foda, né? E eu lembro que lá nas marginais da 40, né? Próximo lá a Del Rey e tal É... eu ia atrás desse cartucho, né? Existia um moleque, um baixinho, feio, cabeçudo, retardado, catarrento lá Que tinha esse jogo, né? Ele sempre falava que tinha Só que aí, tipo assim, cara Era... assim Isso aí foi lá em meados de 2003, 2004 E o moleque falava que tinha Mas era um moleque mais novo do que eu, né? Acho que tinha uns 4 anos E aí tinha aquela frescura do pai Não deixava emprestar E eu fui várias e várias e várias vezes na casa desse moleque Eu lembro que a casa dele tinha um portãozão grandão assim E eu falava... eu não lembro o nome do moleque Eu falava... e o moleque não me atendia, mano E aí eu voltava lá à tarde, mano E o moleque também não atendia E aí eu voltava lá à noite E o moleque não me atendia, mano Eu fui várias, mas várias e várias vezes em busca do Castlevania E naquela época É... o que que se falava desse jogo? Cara, era um jogo fantástico, né? Tipo, o bagulho era quase um Play 4 esse jogo aqui, mano Um mega, mano Castlevania era bonito demais, né? Eu lembro que o pessoal comentava da primeira tela Que batia o reflexo na água E era sensacional isso, né? Todo mundo gostava do Castlevania E meu tio fez uma vibe muito forte em cima desse jogo Em cima de mim E ele falava que Castlevania era tudo, né? Que era o jogo dos jogos pra Mega Drive Tipo, no top 5 dele Vai, no top 1 dele era só Castlevania, né? Tipo, não tinha outro jogo, né? E esse Warlock, meu tio gostava muito Só que aí, tipo, eu já não gostava muito do Warlock, né? E tanto é que eu tive 3 fitas do Warlock, né? Naquela época era mais fácil de você conseguir Mas o Castlevania era raro O Castlevania era difícil de encontrar O Castlevania era caro E ninguém tinha, né? E aí esse moleque ficou na promessa De falar que tinha esse cartucho, né? E tal E pior que eu acho que ele tinha mesmo Porque ele dava os detalhes do jogo, né? E quantas e quantas vezes eu não fui na casa dele Só passar um recadinho básico pra vocês Galera, infelizmente não deu pra abrir Mas já no próximo vídeo do colecionador Eu vou estar abrindo o controle Imaginer Pro Pad Contra o do Mega Drive Que é o primeiro controle com telinha LCD Programável, hein? Tá imperdível esse vídeo, né? E cara, naquela época De várias e várias vezes Que eu fui na casa desse moleque Pra pegar esse jogo O moleque nunca tava lá, mano E aí depois eu fui lá E o moleque falou que o cartucho tava emprestado Nossa, mano É que raiva, mano Ah, me volta tal dia Me volta na quinta-feira Era na quinta-feira Eu tava lá 10 horas E eu tava lá 2 horas da tarde Eu tava lá 6 horas da noite, mano E tipo, da minha casa pra dele Dá tipo uns 2 quilômetros, assim, sabe? E eu ia a pé, mano E detalhe Não tinha rua pra mim ir, mano Tipo, aonde ele morava Hoje é uma marginal Mas antes era um rio A gente tinha que cortar por dentro do rio Mano, eu lembro que uma vez Eu tipo, eu fui pular o rio, mano E meu pé escorregou na pedra Mano, atolou, assim Dentro do... Entrou uma pedra e a outra atolou, assim Pra dentro do rio, mano Puta que pariu Eu com aquele chinelo com prego de baixo, mano Todo do meio lado Cheio de bosta, assim A minha perna, assim De bosta, de lama De coisa, de rio De bicho morto De nintendista maldito E o caralho A porra toda Mano, que tenso foi esse dia pra mim, mano E outra, ainda foi E detalhe Você acha que eu voltei pra casa? Eu fui com o pé cheio de bosta Cheio de barro Até lá no final da listão, lá Pra chegar lá E o moleque falar que O moleque falar que o cardíaco ainda tava emprestado Puta que eu pariu, mano Não, volta terça-feira, mano Eu ia lá terça-feira E o moleque me enrolava, mano Eu ia lá na... Mano, eu sei que foi uns 3 meses Eu indo na casa desse moleque Porque, tipo assim Quando a gente é criança A gente é pequeno A gente não tem muito o que fazer Então a gente tem tempo pra fazer isso, né? Então a gente ia Apesar que eu não dava um rolê perdido Porque eu sempre andava Com a minha cintura carregada de cartuchos E... E eu ia na casa de outros amigos também Que era uma rota de colisão ali Então, se eu não conseguir nele Eu pego nos demais Que estão ali na região Na volta Tinha o Rodrigo Tinha o Wellington Tinha o Jackson Tinha o Kel Só esse maluco do Castlevânia Que era um pouquinho contra mão A casa dele Mas, né? Eu fazia a viagem Valer a pena, né? Eu não voltava pra casa Com o pé cheio de bosta E... Sem pegar nada, né? Mas, cara Como era tenso, né? E aí, mano Durante mais de quê? Uns três meses Que eu fui constante na casa dele, né? Aí eu desisti Aí eu percebi Que o moleque Tinha o cartucho E não queria me emprestar Eu percebi Que ele não tinha o cartucho Enfim Eu não sei até hoje Se esse moleque tinha esse cartucho Eu sei que aquele fila da manhã Ele fez eu atolar o pé De bosta do rio Ele fez eu andar Correr Andar Suar Tudo isso pra catar esse jogo, né? E passou-se um tempo Eu consegui o Castlevânia original E foi sensacional, né? Eu gostei do jogo Mas eu não achei que ele fosse tudo Aquilo que o pessoal falava, sabe? De tanto o pessoal falar Falar, porra Esse jogo aqui é... Tipo um Play 4, tá ligado? Tipo um jogo de Play 4 Mas não É... Eu sei que eu vendi ele Tem uns 3, 4 anos, né? Eu vendi ele A um valor considerável Né? E tipo vendi rápido, né? É... Eu vou falar quanto que eu vendi Eu vendi ele a 120 reais Foi um maluquinho Só o cartucho 120 reais, né? É... Por causa da onda retrô Eu falei, mano Eu vou vender o cartucho E vou inteirar pra comprar um Everdrive E aí acabou que eu me arrependo Me arrependo de ter vendido A história dos meus jogos Me arrependo, né? E aí recentemente Eu peguei essa versão piratinha Que me trouxe Essa história Esse sentimento Esse pé com barro e bosta É... A tona assim Na minha cabeça Eu falei, poxa, mano É... É sensacional isso, né, mano? E tipo eu fico olhando assim Hoje nós temos vários Everdrive AliExpress Que vem impecável cartucho E eu me matando lá, né? Há 15 anos atrás Correndo atrás do mesmo jogo Bom, galera Tá aí Castlevânia do Mega Drive O que dizer desse jogo Que me deu muito trabalho Eu nem tenho mais o jogo aqui Mas eu sei que É... Custou muito pra conseguir ele Só pra conhecer Foi essa história todinha Que eu acabei de contar pra vocês, né? Então, galerinha Ficamos por aqui Se você curtiu o quadro aqui É... Logo na sequência A gente vai estar abrindo o controle Tá emocionante Vou abrir estreia no YouTube, né? E o controle do cacetinho vermelho Que o pessoal tá adorando aí, né? Logo mais a gameplay dele Beleza, galerinha? Então, ficamos por aqui É... Perfeito! Vai, Tuna Coutensão! O meu rabo rosa é bom, vai! Woooo! 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 Vamos lá.